Aplausos 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 E me perguntava Em que será que eu escolhia Irmão a Deus desceria Que todos os povos já sentavam Eu só vivia Havia alguém que trazia Todo mundo me dançaria O papai da sua gente E me perguntava Se eu vou embora E me perguntava Se eu me perguntava Se eu me perguntava Eu já falo em mim Oh 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 O tempo passa Eu vou ter que tomar a vida E se ter uma fazia Quando o tempo está no ar sem Agora O destino é forte O amor que não consome Com o risco de ninguém As mãos de Deus Que é mais que o papai Gostaria de um papai E o ganhinho do que Deus faz Se os pais da paz O que morro no alvo de dia Se morrer no julgamento Eu a isso se amarrar O que morro no alvo de dia O que morro no alvo de dia O que morro no alvo de dia